Eu vou te dar três dicas que vão mostrar pra você que tipo de liderança você tem sido nesse período de crise. Essas dicas vão te ajudar a você se classificar que tipo de liderança você tem sido agora. A primeira dica é a seguinte, o que você tem comunicado às pessoas? O que você tem dito a elas? Você tem falado de coisas que realmente motivam as pessoas ou coisas que só fazem com que as pessoas fiquem cada vez piores? O que você tem pensado? Passa na tua cabeça muito o passado ou você tem ficado ansioso com o futuro? Essa é a segunda dica. E a terceira dica, como você tem se comportado com relação às pessoas? Como tem sido a tua relação com elas? Como você tem se equilibrado emocionalmente e manifestado isso nas tuas condutas? Se você quiser saber realmente se você tem se comportado como luz ou como escuridão nesse período de crise, se você é um líder que leva as pessoas pra luz ou pra escuridão, responde essas três perguntas. E divide aqui comigo. Como é que você tem sido nesse período? Música Música